Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na continuação à procura dos outros Hippos e pessoal, ali tem um Hippo já, olha esse Hippo Rex galera, que épico, muito épico, e aqui tem um Hippo Giga, olha, tá ali observando os outros, e aí mamãe, beleza? Vamos dar amizade aqui, vamos dar amizade também, olha que da hora galera, um Hippo Espino e um Hippo Rex, encontramos aí, só falta encontrar nesse mapa o Hippo Giga né, é o que a gente estava procurando, nossa, tem muita gente aqui, tem outro Espino chegando ali, opa, galera se vocês estão me perguntando, ah, por que tu pegou Espino? É porque ele tem mais vida, então, tentar inutilmente aqui sobreviver caso ele nos ataque, a gente já fez uma batalha com o Hippo Rex, no episódio anterior, então, né, conseguimos sobreviver né, por um tempo, pelo menos, caraca, olha que épico, nossa, ele é muito grande ó, ele deitado, deitado, é maior que nós, olha isso, não, olha isso, vou deitar aqui do lado dele, se liga, vou deitar aqui ó, Olha isso galera, caraca, gigante, muito gigante, a gente é nada, a gente é um filhote, vou bem dizer, caraca, ele gritando é muito massa, sério, ó, chegou outro ali ó, manda amizade, e aí beleza? E aí irmãozinho, tranquilo? Manda amizade, aí ó, eita, se abaixou, vamos ali, vamos andar com ele, vamos andar com ele, caraca, olha que épico, olha que épico, cria, olha que, família, e pô, Espino agora, agora tá certo galera, Os filhotinhos aqui ó, e aí mamãe, vai levar a gente pra onde? Já cheguei entrosando aqui ó, haha, vamos lá, olha o jeito que ele se movimenta deitado, caraca, agachado no caso né, esse seria, é tipo assim ó, seria tipo isso, seria tipo isso aqui ó, olha que da hora, olha o comprimento disso, manda junto. Caraca, ele é muito rápido, dá pra alcançar ele, caraca, ó, sério, isso aqui, se eu não me engano, ele é mais ou menos até o corpo do, eu acho que até o corpo do puerto, onde você levantou, iiii, será? Será? Será que vai rolar? Nossa, tacou, tá deixando, não, não, ataque a mamãe, não, ataque a mamãe, Ameaça, 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 caraca, tá atacando ali a mamãe, não tá nem sofrendo dano, o que que é isso? Ele tá deixando, acho que ele vai trocar de dinossauro provavelmente, ih, tá chegando um puerto lá ó, e deitou, deitou o hipoespino, não, a mamãe, porque você deixou? Tá todo mundo indo comer, vou comer também então, opa, tô ouvindo um puerto aí, tá, é aquele ali? Não, mas é outro puerto que eu tô ouvindo, por aqui eu ouvi, estranho, acho que foi lá atrás, não, foi o cabara, acho que foi um cabara, tá vindo cabara, não sei porquê, mas tá vindo, e ali o puerto, será que vai ter um puerto versus hiporex? Pode ter, né, vou comer aqui, enquanto isso, cara, ele comendo ali é muito massa, olha isso, a gente já tinha visto um, né, no episódio anterior, era de outra cor, era marrom, mas muito massa rever, eles são muito fortes, pelo menos parece que o hipoespino tá bem mais forte, tipo, ele dura muito mais tempo, e também parece que não sofre tanto dano, eles vão atacar ali o... Será? 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 Tá atacando ele, será? Só passeio embaixo. Será que vai... Ihhh! Olha, ihhh! Será? Ele tá indo aqui pra cima, ele tá indo pra cima, ele quer pegar, ele quer pegar, ele quer pegar, ele quer pegar, tá indo pra cima, vai rolar um fight aí. Ameaça, ameaça! Ameaça, ameaça! Ameaça, ameaça! Ameaça, ameaça! Ameaça! Ihhh! Vai rolar! Oh, o Quetsu! Um Quetsu, galera! Um Quetsu! Corre pro Quetsu! Corre pro Quetsu, corre pro Quetsu! Nossa, um Quetsu ali, ó! Olha o Quetsu, galera, olha o Quetsu! Olha que da hora! Nossa, um Quetsu! Olha que da hora! Galera, olha o Quetsu! Muito da hora! Fazia tempo que... Nossa, fazia muito tempo que eu não via! Sério, muito tempo! Muito tempo! Olha a galera junto aqui! Nossa, o Quetsu! Muito da hora! E o Quetsu aqui, ó! Vai lá, Quetsu! Correndo! Pulou! Ah, ele não consegue voar, eu acho! Até o Puerta parou! Ele ia atacar o Rex! E parou! Vai, Quetsu! Puxa a fila aí! Caraca, encontramos algo inusitado! Essa eu não esperava! Por essa eu não esperava! Um Quetsu! Nossa, muito épico! Vai atrás dele, vai atrás dele! Ele tá atacando! Não, ele tá comendo! Olha a movimentação dele e tudo! Muito massa! Olha que da hora! Olha que da hora! Sério! Um Quetsu meio tigre, né? Ele tá mordendo! Ele tá mordendo ali o Puerta! Não! Derrotou um! Ihhh! Vai começar! Começou com o Quetsu atacar! Quetsu versus Puerta! Ele tá chutando ali o coitado! Nossa, derrotou! O Quetsu é imortal? Será? Ou o Quetsu tá muito louco agora? O Quetsu tá sinistro agora! Tá loucão! Dá uma rabada no Quetsu! O Quetsu voou! Acho que o Quetsu é imortal! Ué! Não! Tá ali ainda! Tá vivo! Vai lá, Quetsu! Tu consegue! Vai lá! Só vai ele! Vai, Quetsu! Desistiu, Quetsu! Não conseguiu! Haha! Mas olha que épico, galera! Um Hippo Rex! Um Quetsu! E um Puerta! O Puerta, ele tá tipo... Ah! Eu quero pegar o cara, mas eu não quero! Quero, não quero! Não sabe! Ele não sabe o que ele quer! Será que tá pra atacar aqui o Quetsu? Eu não sei! Ih! Ó! A rabada aqui! Será que tá pra atacar? Tô mordendo ali o Quetsu! Ih! Tá tentando chutar ali o... O Hippo Rex! Ih! Vai rolar! Vai rolar! Tá tentando a rabada no Hippo Rex! O Hippo Rex não tá nem aí! Ele tá se mordendo ali, ó! Que isso! Ih! Correu pra baixo! Tá mordendo ali o Puerta! E agora! Mordeu! Tá rolando! Tá rolando o Fight! Nossa! Ele tá mordendo! Tá todo mundo mordendo o Puerta agora! Deixa eu sair aqui pra não tomar rabada! Olha lá! Hippo Rex versus Puerta! Eita! Nossa! Nossa! Agora sim! Frenesi! Cadê? Ali tá o Quetsu ainda! É Hippo Rex versus Puerta versus Quetsu! Haha! Pisou! Nóóóó! Ele tomou um dano de pisão e não sofreu nada o Quetsu! Caraca! Tá foda! Vou tentar ajudar! Vamos tentar ajudar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mordi! Mordi! Corre! Corre! Fiz o meu possível aqui! Sem estamina ainda! Tá vindo um Barry ali! Vamos deitar e recuperar um pouquinho enquanto isso! O Quetsu infelizmente parece que ele não... Ó! Sumiu o Quetsu! Parece que ele não voa! Infelizmente! Ó aqui o Barry! Mandar amizade pro Barry! Caraca! Ó! Rolou ali! Ó! O Puerta ali quer porque quer pegar o Hippo Rex! O Hippo Rex não tá nem aí pra ele! Hehe! Ó lá ó! O Hippo Rex se afasta! O Puerta vai pra cima! Caraca! Que épico! Sério! Muito épico! Lá vai ele! Ele tá indo embora eu acho! Consegui ele? Será? Opa! Apertei N sem querer! Consegui ele? Será? Consegui o Hippo Rex! Vem aqui Hippo Rex! Vem aqui filho! Não vá longe! Filho não! Não é eu que sou filho! Olha o tamanho dele! Isso! Agora o Puerta vai ficar pra trás! Enquanto isso a gente vai seguir aqui ó! Oi! Hex! Acho que ele vai sair galera! Não! Não saia! Fique! Fique! Mandar amizade! Hahaha! Mandar amizade pra ele! Ah! Mandar amizade também! Olha que legal galera! Olha que da hora! Muito bonito a coloração dele! E já comeram a carcaça! Olha a carcaça ali do... Do Pispino! Olha ó! Que isso! Tá tentando pegar! Nossa! Tá tentando pegar ali ó! Nossa! Tá tentando pegar! Vamos ver a batalha! Vamos ver a batalha! E tá celulando! Ele não tá usando o out! Ele tá jogando bem então! Acho que eu taco ele aí ó! Vou ajudar! Tô atacando ele! Tô atacando ele! Isso aí! Não! Ele vai me acertar! Que isso! Olha o... O T-Rex do The Stop Land! Aqui ó! T-Rex do The Stop Land! Não! 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 Vai pra lá! Vai pra lá! Toma! Tchau pra ti agora! Tchau pra ti agora! Aí! Já era! Aí! Conseguimos! Ficar junto aqui ó! Aí! Ele mandou amizade! Ele reconheceu que eu ajudei ele! Galera! Nossa! É muita coisa pra um vídeo só! Sério! É muita coisa pra um vídeo só! Olha aqui que da hora! Mandou amizade! Esse aqui é o T-Rex do The Stop Land! Olha! É aquele vídeozinho que eu já fiz! Do The Stop Land! Que foi a origem! Do The Eisley! Sabe? Tudo aquilo! Eu já fiz dois vídeos! Do The Stop Land! Então confira aí no canal galera! Na playlist! Olha que da hora ele aqui ó! Muito massa! Sério! Muito massa! Bonitinho também né! Eu gosto muito desse T-Rex aqui! Desse tipo aqui! É muito da hora! E ele tá na versão antiga né! Do T-Rex! Como vocês podem ver! Tem algum bicho gritando! Ah! É outro espino! Beleza! Mas bom galera! A gente vai ficando por aqui! Então espero que vocês tenham gostado! Se divertido! Por favor! Deixe seu like! Comentário! Se inscrevam no canal! Caso ainda não for inscrito! Grande abraço a todos vocês! Tudo de bom! A gente vai ficando por aqui! Ative o sininho! E também acesse a playlist aí! Que vai estar tudo lá para vocês! De todos os vídeos que eu já fiz! Com The Stopland! Com o Hipo Espino! Jogando até o Hipo Espino! Só que já faz muito tempo isso! Mas ainda parece que é o mesmo! Eles estão testando ainda né! E bom! Então é isso! Muito obrigado a todos! Até mais e tchau! Tchau!